Bora lá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal hoje dia 25 de dezembro, domingo, antes de passar aqui as informações para vocês já quero desejar um excelente Natal para você e toda a sua família que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que nós possamos ter fé, esperança, que o melhor sempre está por vir porque Deus gente, ele sempre tem o melhor para cada um de nós independente de qual seja a real situação então que Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá bom? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre um assunto mais um assunto que já está sendo aí repercutido por conta aí da transição do Auxílio Brasil para o novo Bolsa Família então o Auxílio Brasil ele voltará a ser chamado de Bolsa Família e algumas pessoas já têm perguntado se vai precisar fazer um novo cadastro se vai precisar fazer recadastramento para poder receber aí esse novo Bolsa Família bom gente, a princípio não, tá? eu vou ser logo bem direto aqui com vocês, a princípio não não vai ter novo cadastro, não vai ter recadastramento temos aqui uma informação, eu vou passar aqui para vocês rapidamente novo Bolsa Família vai exigir novo cadastro? ao que tudo indica a migração dos beneficiários do Auxílio Brasil para o Bolsa Família deve acontecer de forma automática ou seja, sem a necessidade de realizar um novo cadastramento entretanto, as famílias que não se enquadrarem as novas regras podem deixar de receber o benefício então pessoal, a princípio não vai ter aí cadastramento nenhum vocês serão transferidos, vai ser uma transição de forma automática todas as pessoas que estão no Auxílio Brasil que atendem aos critérios para receber o programa serão migrados para o Bolsa Família beleza? então não vai precisar nenhum cadastro acredito que vai sair aí muitas fake news muitas informações em WhatsApp pedindo para que você clique ali para fazer o cadastro do Bolsa Família mas não façam isso, tá gente? não vai ter cadastro nenhum até então, não se fala em novo cadastro para receber o Bolsa Família certo? com relação às regras aqui como eu falei para vocês vai ser exigida algumas regrinhas, tá? dentre essas regras temos aqui três que são importantes que é a regra de assistência social a regra de educação e a regra de saúde a regra de assistência social é o acompanhamento de crianças em situação de trabalho infantil e atividades socioeducativas então vai ser exigida essa regra, né? a regra de assistência social a educação mínimo de frequência escolar de 85% para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 15 anos então essa é mais uma regra o mínimo da frequência escolar tem que ser 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de idade a questão de saúde acompanhamento de saúde, né gente? então já está acontecendo esse processo o acompanhamento do calendário de vacinação e do desenvolvimento de crianças menores de 7 anos o pré-natal para gestantes acompanhamento para nutrizes e mães que amamentam então essas aqui são as três regrinhas, né? dentre outras que nós já sabemos que tem a renda per capita tem também aqui essas regras que vão ser estabelecidas aí pelo Bolsa Família certo? então gente, a princípio essas foram as informações que eu vim aqui repassar para vocês não vai ter cadastro para o novo Bolsa Família tá certo? é preciso cumprir também as regras e é isso qualquer novidade eu volto aqui no canal para estar atualizando vocês tá bom, gente? eu peço sempre humildemente para que você que ainda não faz parte do nosso canal clique aqui no botãozinho inscrever-se, né? inscrever-se ativa o sininho de notificações deixa o like o joinha também que ajuda bastante e é isso, pessoal eu vou ficando por aqui um forte abraço para todos vocês e até os nossos próximos vídeos